Então, eu queria conversar contigo, ver se a gente conseguia dar uma pesquisada nisso junto. Uma coisa que veio ontem à noite, quando vocês estavam lá na sala assistindo a Netflix, eu deitei aqui na cama e fiquei observando essa questão do pensamento, a estrutura, como que é a base, como que é formada a estrutura toda pela qual a gente funciona. E que é sempre preocupação excessiva consigo mesmo, sempre que é medo. A espinha dorsal dessa estrutura, que é o eu, que é essa mente condicionada, é o medo. Então, foi interessante que sem esforço nenhum da minha parte, é como se as coisas começassem a ser reveladas. Foi ocorrendo um voltar, em vendo as situações desde as mais próximas, e fui vendo que todas as situações o medo sempre estava ali. Mesmo que ele não estivesse gritante, mas a base da situação tinha sempre aquela inquietude, sempre aquele estado de ansiedade. Sabe aquela coisa assim, você está meio estranho? Nunca estava aquela coisa de você estar livre, leve e solto. É, tem sempre um desconforto. Foi percebido que até quando você estava eufórico, essa euforia era para sair da inquietude, do medo, do sentimento de inadequação, da vergonha, que é medo, é tudo medo. Você vai olhando esses nomes aí, você pega a natureza, você vai te chavando a coisa, e você vai lá, pum, é medo. É medo. É, mesmo a euforia no final, sempre tinha aquele medo de acontecer alguma coisa que tirasse aquela euforia, né? Sempre o medinho, sempre o medo. Então, foi indo, foi indo, foi indo, aí fui chegar naquela coisa assim, outro dia nós conversamos, você colocou assim, nós somos filhos da libido. E a libido é medo. É? Eu fui lá olhar e falei assim, então, nós somos filhos da libido, que em sua natureza exata, você vai lá, é medo. Qual que é a questão da libido? É a procriação que vem do animal, né? Que é para gerar segurança. Não, é a continuidade. É a continuidade. É o medo de não virar ser. E a segurança, porque quando você desenvolve a libido, junto você tem um parceiro e aquilo te gera uma pseudo segurança, né? Então, eu fui olhando lá essa questão do medo e fui observando o seguinte, em nenhuma dessas situações, eu nunca estava inteiro. Eu sempre estava com aquela inquietude, então eu não estava inteiro na situação. Eu não estava agindo com a totalidade do meu ser. Então, realmente não podia sentir a situação em toda a sua intensidade. E aí eu fui aprofundando nisso e me ocorreu assim, isso não foi por causa de análise, foram coisas que foram saltando a mente, assim, durante essa meditação. O que ocorre com o animal quando ele se vê com medo? Geralmente ele ataca, né? Ou ele ataca ou ele foge. Antes de atacar, qual que é a atitude dele? Ele só ataca quando ele vê que não tem mais jeito. Primeira coisa não é se encolher? Ele não se retém? É, ou ele recua. Ele recua primeiro, se ele vê que não tem como, né? Ele ataca, mas ele recua primeiro. Olha a gente mesmo. Quando você está com medo, a primeira coisa que você tem é uma retenção, você se contrai. Essa contração, ele é resultado de uma carga de energia que é produzida pelo cérebro. Quem comanda todo o organismo é o cérebro, que produz toda a interação, certo? Então, quem se encolheu primeiro? Foi a célula cerebral. E aí o que acontece com você, quando você guarda na memória uma situação que te causou esse encolhimento provocado pelo medo? Quando você se depara com uma situação que a memória imediatamente vai lá e acusa que é semelhante àquilo que você viveu e que te fez se encolher. O que acaba acontecendo com você imediatamente? Não é encolher? É. Então a mesma situação produz a mesma remarcação da célula. Então o que me ocorreu é o seguinte, do mesmo modo que a gente se fecha, se recolhe, se contrai quando está com medo, as células cerebrais devem fazer o mesmo processo. Quando há o medo, ela se fecha, essa célula cerebral se fecha e não produz a energia necessária dela que poderia fazer você ter uma percepção imediata, total daquela situação, de modo que aquilo, em vez de produzir conflito, produzisse integração, bem-estar, sentimentos que a gente desconhece. O que a gente conhece é a euforia, certo? Então o que foi me ocorrendo? Quando você nasce dentro de uma família disfuncional, com muita violência física, verbal, espiritual, emocional, quando você se vê diariamente, por exemplo, no caso, no caso de um lar de alcoolismo, vou colocar assim, na minha experiência. É, que é o mais comum que tem, né, é mais difícil um lar que não tem alcoolismo. Ele é muito violento, então você passa o dia inteiro praticamente com medo. Então as células do seu cérebro, está tudo se fechando. O que que acontece se você manter um quarto fechado durante muito tempo sem expor ele à luz e ao ar fresco? O que que acontece? Não embolora tudo? Não estraga as roupas? Então veja, esse medo fazendo as células se fechar, se essa célula não tem oportunidade de se abrir novamente, por que o que acontece? Ela se fecha durante o dia, naquele, né, ela tem a vivência traumática e depois tem todo o processo do estresse pós-traumático, certo? Que é onde ela vai tentar digerir. Se ela não consegue solucionar isso, durante a madrugada, essas células cerebrais, elas são repostas, certo? Elas são... Regeneradas. Regeneradas. Mas se essa célula se permanece fechada, tensa, ou essa célula se decompõe, ou ela fica ali travada, reduzindo o embotamento do cérebro. É, ela não vai funcionar na totalidade como deveria, né? É. Ela está encroada ali. E essa célula, ela não está em relação com as outras células do cérebro? É. Se ela permanece nesse embotamento, ela também não vai forçar a célula mais próxima ao mesmo tipo de reação. E se você continua tendo sobrecarga de situações de medo, não vão estar reforçando essas células e fechando outras novas células? Percebe? É. É, porque está sobrecarregando as outras que estão boas, né? É. Aí as outras também não podem funcionar. Aí o que acontece quando você toma conhecimento desse processo de autoconhecimento que convida você a não mais fugir do medo? Você começa a ficar, a tentar ficar com medo. É extremamente difícil no começo. Mas você não percebe que quando você consegue ficar com medo, olha ele, observa ele, tem uma compreensão, mesmo que fragmentário, que até agora o que a gente está tendo são percepções, são compreensões fragmentárias. É, elas são fracionadas. São fracionadas. Mas você não percebe que quando passa essa carga do medo por estar sendo observado, você se sente, de certa forma, mais inteiro? Sim, com certeza. Mais maduro? É. Então não estaria ocorrendo aí um processo de abertura dessa célula que continha essa carga de medo cuja consciência traz essa carga de medo à consciência para que se torne consciente e consiga através dessa consciência transcendê-lo, que seria essa transcendência justamente a abertura desse espaço da célula que estava fechada pela memória do medo? Eu percebo que esse processo, ele faz isso sim. Tá, aí nós falamos que uma célula está se relacionando com a outra. Se essa célula se abriu, ela também não vai jogar agora o input de convidar as demais células que ainda se veem fechadas a se abrirem? Vamos pegar nós como ser humano. Por que você está passando esse material para as pessoas? Você já não é uma célula dessa consciência cósmica aí convidando outras células que ainda se veem sendo atacadas pelo medo e não saber como lidar com medo? Você não está convidando elas para ver o medo? Então se você como uma entidade, como um ser humano que está fazendo isso e a sua ação parte do seu conjunto de células cerebrais, essas próprias células cerebrais, como você, não estão convidando as próprias células que ainda não conseguiram observar a carga de medo que está dentro dela a poder sentar, observar esse medo e de novo, ter expansão, uma compreensão, uma memória mais apagada, mais espaço no cérebro, a energia que estava presa, embolorando, detonando o cérebro, agora passa a funcionar um processo também de esclarecimento das demais células que ainda se veem afetadas pela carga de medo gravado nelas? É, porque todos os organismos têm a mesma constituição, né? O contato, tanto com o negativo, como com uma nova informação aí, com todo esse enfrentamento, essa coisa, também vai... é aquela coisa do efeito dominó mesmo, né? Vai atingindo mesmo. Do mesmo jeito que as células no início convidaram as demais células para se proteger de um ataque de... De medo, de pânico? De medo, de pânico, de uma situação vexatória, de uma situação violenta, agora essas mesmas células que estão se abrindo... É, que elas estão se recompondo, né? Elas estão convidando as outras. Não, não, não. Não precisa ter medo do medo. É. Vamos olhar o medo. É só olhar para ele. Vamos se libertar. É só olhar. Vamos, nós precisamos de você para poder funcionar na totalidade do ser que nós somos. Nós fazemos parte do mesmo cérebro. Se você não estiver solta, eu não posso funcionar na minha totalidade. Pode. Eu tenho que produzir energia a mais para suprir a energia que você não está produzindo. Isso está causando um conflito para mim. É, e isso está adoecendo, porque ela vai até um limite, depois não consegue. Porque se a maioria está ali fechada, está encroada, está embotada ali com todo o medo que foi gerado, que tem várias formas de medo, vários medos que foram criados ao longo da vida aí. Mas que é medo. Que é medo. É interessante perceber isso, essa coisa, né? Para mim faz todo sentido. Uma coisa que não é processo de análise, a coisa foi explodindo assim dentro. Eu falo, ah, que interessante isso. Para mim faz todo sentido. Eu falo, ah, que interessante isso. Eu falo. Obrigado.